Ministério Público entra com a ação contra a Enel. A empresa deverá aprovar as irregularidades em medidores antes de cobrar por consumo maior. Se não conseguir provar que o consumidor gastou mais energia, a Enel terá que devolver em dobro o valor pago. Veja na reportagem. A ação civil pública contra a Enel proposta pelo Ministério Público Estadual é para que a empresa prove as irregularidades em medidores de energia antes de cobrar por consumo maior. De acordo com o Ministério Público, em algumas ocasiões a Enel tem feito a troca do medidor de energia para a ferição. O equipamento é encaminhado para o laboratório da própria empresa que emite laudo informando se existe ou não alguma irregularidade. Os laudos podem conter três possíveis resultados. O primeiro é não haver irregularidade, o que não provoca cobranças. O segundo, a ineficiência da medição. Consumo não registrado pelo medidor, que leva a empresa a fazer a compensação do faturamento com aplicação de fator de correção baseado na média de consumo. O terceiro resultado é a apuração de irregularidade de medição originado por fraude ou adulteração do medidor. Neste caso, é aplicada cobrança retroativa a até 36 meses. A ação civil pública proposta pelo Ministério Público pede que a empresa prove a culpa do consumidor na irregularidade de medição ou fraude. Nós pedimos a mudança desse procedimento, ou seja, que ela passe então a comprovar que a autoria dessa deficiência, dessa irregularidade do medidor é do próprio consumidor da qual está tendo que pagar, fazer compensações dessa medição de forma incorreta, segundo a Enel. A promotora responsável pela ação ainda pede que a empresa revise todos os processos administrativos desde 2017 e que caso não consiga comprovar a culpa do consumidor, que a Enel possa devolver em dobro o valor pago. Se não for comprovado, que faça então a devolução daquele valor que o consumidor devolução em dobro. Agora cabe ao juiz Jerônimo Pedro Vilas Boas, da 11ª Vara Cível, acatar ou não os pedidos do Ministério Público.